O tempo seco traz à tona um problema recorrente do inverno, as queimadas nos terrenos baldios. Os moradores ali do bairro Osmar Ferreira Dutra têm passado por isso nesses últimos dias. A reportagem é do Isael Espíndola. Há mais de 20 dias sem chuva, moradores do bairro Osmar Dutra têm enfrentado um problema sério, as queimadas em terrenos baldios. Vale lembrar que atear fogo em terrenos e pastagens é crime. Na rua Manuel Antônio Jeremias, no bairro Osmar Dutra, desde o último domingo, são frequentes os incêndios nos terrenos. O pior é que muitas das vezes não se sabe quem ateou o fogo. A Denzi Ressoares mora ao lado de um terreno desses. Com um bebê de 11 meses, ela conta o problema que gera a fumaça dentro da casa dela. Normalmente, quando aqui junta muita grama, vai crescendo, os donos, infelizmente, a gente não sabe quem são. Aí o pessoal vem e taca um fogo, porque vai nascendo, nascendo, nascendo. Aí, como eu tenho um bebê de 11 meses, aí acaba atrapalhando, por causa que ele se resultava até com início de pneumonia. E o pediatra até falou para afastar de fumaça, mas... Aí, semana passada, tacaram fogo ali, o que encheu. Aí meu pai, toda vez, saia com a mangueira para vir apagar o fogo. Aí é isso, não só tanto aqui. Às vezes lá, às vezes a gente vê fumaça vindo de lá. A fumaça que ela se refere são dos outros terrenos que estão na mesma situação, abandonados e servindo de depósito para resíduos que facilmente pegam fogo. Sem chuva, o mato rapidamente seca. Com o entulho depositado de forma errada, fica muito mais fácil pegar fogo. Ao ser incendiado, gera um problema sério de saúde para toda a comunidade. Não é apenas as mães que reclamam da fumaça e do descaso por parte dos proprietários desses terrenos. Há oito anos morando na região, seu Vicente sempre enfrenta esses problemas no inverno, quando chove menos em Três Lagoas. Neste ano, o problema chegou mais cedo. Nós estamos desde 2016 morando aqui nessa situação e toda vez que tem essa estiagem aí, o povo passa a tocar fogo. Você vê a situação que hoje está. Eles tocaram antes de um ano, domingo tocaram fogo aqui. Nós temos um bebê pequeno aqui de dez meses e a situação como é que fica? É desse jeito que nós vivemos aqui. Além dos terrenos abandonados, que são incendiados, a Desirê reclama da falta de iluminação pública. Há postos no local, mas o que falta mesmo é a luz. E com isso, sair à noite na rua? Nem pensar. Nem pensar. Nossa, é muito escuro. Às vezes meu bebê chora, 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 chora. Eu tenho... Minha mãe fala, vamos dar uma volta com ele. Eu falo, não, não tenho coragem. É escuro demais, não dá. É um monte de medo. Paraضir o meu bebê, eu falo aqui.